DJ de Leir e a doce capoeira 11s Mázaquil Mázaquil Cada um com ele Não te pão pra maluco, de repente ir pra careca Não te pão pra maluco, de repente ir pra careca Não te pão pra maluco Eles tão se fazendo maluco Eles tão se fazendo maluco Eles tão se fazendo maluco Mas aqui, mas aqui, mas aqui Aqui vão bater torto Mas aqui, mas aqui, mas aqui Aqui vão bater torto Quem sabe, 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 sabe Quem sabe, 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 sabe Quem sabe, 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 sabe Quem não sabe, aprende Ush, conhemo, Ush, MNT Vão se morder Eles tão se fazendo maluco 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 Mas aqui, mas aqui, mas aqui Aqui vão bater torto Mas aqui, mas aqui, mas aqui Aqui vão bater torto Um, dois, três, um, dois, três 1,2,3 mano 1,2,3 1,2,3 mano 1,2,3 1,2,3 Cada um com ele Cada um com ele Cada um com ele No de pompa maluco Rependi pa careca No de pompa maluco Cheque 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 Aqui, ali, vão falar, vão falar, vão falar Aqui, ali, vão falar pra ter posta foda Aqui, ali, vão falar, vão falar, vão falar Aqui, ali, vão falar pra ter posta foda Afro-gingusso